Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me diz ok Você já não me espera pra comer E nem pra tomar banho com você Nem liga o som, nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou que eu mudei Puxando assunto, indo por nada Fazendo tudo pra alegrar você Se coloque agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou um tanto frio Já não fecha os olhos para me beijar Se deito não te abraço nem reclamar Eu te amo muito pra me conformar Mas não é amor que sobrevive em paz Amor não dá Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Ou faltar coragem pra se despedir Essa indiferença Essa indiferença é como não amar Amor não dá Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você não sei Já faz um tempo que eu reparei Já faz um tempo que eu reparei Que só me diz ok Você já não me espera pra comer E nem pra tomar banho com você Nem liga o som, nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou que eu mudei Tô achando assunto, nem duro por nada Fazendo tudo pra alegrar você Se coloque agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou um tanto frio Já não fecha os olhos para me beijar Se deito não te abraço nem reclamar mais Eu te amo muito pra me conformar Mas não é amor que sobrevive em paz Amor não dá Amor Deixe alguma frase pra me machucar Deixe alguma frase pra me machucar Se existe amor pra gente consertar Ou faltar coragem pra se despedir Essa indiferença é como não amar Amor não dá 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 Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Despegue sem tanto sorriso Mas o fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira um fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando cerca não tá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for com você, já era, já era o amor Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei, despeguei sem tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira um fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando cerca não tá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for com você, já era, já era Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira um fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando cerca não tá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for com você, já era, já era o amor Já era, já era, já era o amor Eu amei Eu amei O número pra contato é 071-99676-3628 É só falar com o VS Produções Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim Tá nos planos da gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não, nem Primeiro não vou mais falar teu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer teu rosto E do teu beijo E do teu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim Tá nos planos da gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e algum mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar seu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do teu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Primeiro não vou mais falar teu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Valeu meu parceiro Tom Black Tamo junto pai O som Alô meu mano Vini Muito obrigado pelo convite E muito sucesso pra você Quem dera se depois de ontem você me atendesse Quem dera se você me atender Quem dera se você me atender Quem dera se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga Eu não brigava nunca mais A gente viveria em paz Começamos discutir Me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Em telefona e pra portaria Pega então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Agora o tempo não passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Começamos discutir Me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Em telefona e pra portaria Pega então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o tempo não passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora o tempo não passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na tua mão Prefiro ser feliz Que ter razão Tá tudo bem Já pode entrar em nossa sala Já não tem mais nada fora do lugar Eu arrumei E preparei nosso jantar Pra te impressionar Essa noite que eu quero olhar pra trás e relembrar De hoje em diante é 100% em mim É Eu quero que arrume sua mala E mora aqui De hoje em diante é sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga sim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que é em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra vir cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te assumir Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila Fica tranquila que agora tá tudo bem É Que eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que é em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra vir cuidar de mim Demorou pra eu te aceitar Demorou pra eu te assumir Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Ah, tudo bem Já pode entrar Faz assim Toda vez que você for lembrar de mim Escreve no caderno pra não esquecer Eu faço isso quando lembro de você Faz assim Se a música da rádio te lembrar de nós Se ainda tem o meu perfume nos lençóis É a risca me ligar Quem sabe eu tô do mesmo jeito que você Pensa bem Pensa bem Ainda existe chance E a gente nem ficou distante assim Pensa bem E volta pra mim A gente bota um filme lá no telecine Tem meu passado me condenando Do Fabio puxar Se não gostar da ideia Eu voto exorcista E uso isso de desculpa só pra te abraçar O filme pouco importa Eu já comprei pipoca Com leite condensado pra comer com guaraná E se nada disso funcionar Eu assovi uma canção de amor pra te eninar Se a música da rádio te lembrar de nós Se ainda tem o meu perfume nos lençóis Pensa bem Quem sabe eu tô do mesmo jeito que você Pensa bem Ainda existe chance E a gente nem ficou distante assim Pensa bem E volta pra mim E volta pra mim E a gente bota um filme lá no telecine Tem meu passado me condenando Do Fabio puxar Se não gostar da ideia Eu voto exorcista E uso isso de desculpa só pra te abraçar O filme pouco importa Eu já comprei pipoca Com leite condensado pra comer com guaraná E se nada disso funcionar Eu assovi uma canção de amor pra te eninar E a gente bota um filme lá no telecine Tem meu passado me condenando Do Fabio puxar Se não gostar da ideia Eu voto exorcista E uso isso de desculpa só pra te abraçar O filme pouco importa Eu já comprei pipoca Com leite condensado pra comer com guaraná E se nada disso funcionar Eu assovi uma canção de amor pra te eninar Você respeita em mim no lado imérito só teu Você respeita em mim no lado imérito só teu Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Me torna o cara que outra mulher não conheceu Quem sou eu? Meu plano era viver sem planos pra fazer Me apaixonar e quando acordar Me apaixonar e quando acordar trata de esquecer É a vida planejou minha vida com você Hoje eu te amo Quero contigo amanhecer Por mais cem anos Amo você Amo você Estrelas brilhando Te leva a lua ao tocar o céu da boca Você respeita em mim no lado imérito só teu Você respeita em mim no lado imérito só teu Me apaixonar e quando acordar trata de esquecer E a vida planejou minha vida com você Hoje eu te amo Hoje eu te amo Quero contigo amanhecer Quero contigo amanhecer Por mais cem anos Por mais cem anos Por mais cem anos O mais cem anos Amo você Amo você Estrelas brilhando Estrelas brilhando Te leva a lua ao tocar o céu da boca Ao te beijar Hoje eu te amo Quero contigo amanhecer Ao te beijar Tudo suplemento, estamos juntos, hein? Precisei de mil frases certas praticou Conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Perdi você Coração Tome com essa Tome com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura Uma aventura Por uma paixão Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você Tome com essa Tome com essa Tome com essa Manda Tome com esse Tome com essa Tome com essa Um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do teu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Faça um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Oh, 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 oh Não sei se por carência ou eu senti amor Não sei se por carência ou eu senti amor Tô em casa Tô em casa me sentindo mal Já são onze e tal E ainda nem peguei no sono Nem peguei no sono Uma dúvida cruel e insônia Não sei se tudo ou se telefone Ou se de telefone Eu te amei demais Nosso tempo já passou E agora eu tô com ela Eu gosto dela Mas penso em você Resolvi, segui meu coração E agora eu tô com ela Eu gosto dela Mas penso em você Então me diz Por que que eu tô pensando em você Se eu gosto dela Por que que eu tô pensando em você Se eu tô com ela Por que que eu tô pensando em você Se eu gosto dela Por que que eu tô pensando em você Se eu tô com ela Uma dúvida cruel Não sei se durmo ou se telefono Ou se de telefono Eu te amei demais Nosso tempo já passou e agora tô com ela Eu gosto dela Mas penso em você Resolvi seguir meu coração E agora tô com ela Eu gosto dela Mas penso em você Por que que eu tô pensando em você? Se eu gosto dela Por que que eu tô pensando em você? Se eu tô com ela Por que que eu tô pensando em você? Se eu gosto dela Por que que eu tô pensando em você? Se eu tô com ela Por que que eu tô pensando em você? Se eu gosto dela Por que que eu tô pensando em você? Se eu tô com ela Tô em casa me sentindo mal E ainda nem peguei no sono Com você Sou exagerado Pra você Abro o calendário Pra te amar Não tem horário Quero ter 24 horas Com você Começando agora Te dá pra ver E ter em troca Eu sou falsa Amor apaixonado Beijo fica Doce e apimentado Quando Te amo Deito no teu corpo Arrepiado Você é maçã Pro meu pecado Quando Te amo Te amo Eu vou te Apaixonar Até perder O ar Na alegria Ou na tristeza Eu vou te amar Eu vou te conquistar O melhor de mim Te dar E daqui a E daqui a nove meses Ter mais um Pra amar Eu vou te amar Eu vou te apaixonar Eu vou te apaixonar Até perder o ar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te conquistar Conquistar Eu vou te conquistar Eu vou te conquistar Eu vou te conquistar E o melhor de mim Eu vou te conquistar E o melhor de mim Te dar E daqui a nove meses Ter mais um Pra amar E daqui a nove meses Ter mais um Pra amar Jura Me olhando Me olhando sem cruzar Me olhando sem cruzar os dedos Jura Que não anda sozinha pela rua Jura Sou eu O cara que você tanto procura Mistura de equilíbrio e loucura Nos momentos de dor sou tua cura Jura Sou eu Sou eu Quem mata a sua fome O teu homem Sou eu Teu futuro e presente Mas de repente Não sou eu Eu vivo pra você E consegui Se não Se for desconfiança Essa indecisão Eu juro que pés juntos Pertenço a você Vai dizer Que não me vê Um passo a tua frente Pra te proteger Um passo do abismo Se for te perder Não deixa minha vida Agora incompletar Eu vou provar Sou eu O cara que você tanto procura Jura Jura Me olhando sem cruzar os dedos Jura Que não anda sozinha pela rua Jura Sou eu O cara que você tanto procura Mistura de equilíbrio e loucura Nos momentos de dor Nos momentos de dor Sou tua cura Jura Sou eu Sou eu Quem mata a sua fome O teu homem Sou eu Seu futuro e presente Mas de repente Não sou eu Eu vivo pra você Eu vivo pra você E consegui Se for desconfiança Essa indecisão Eu juro que pés juntos Pertenço a você Vai dizer Que não me vê Um passo a tua frente Pra te proteger Um passo do abismo Se for te perder Não deixa minha vida Agora incompletar Eu vou provar Sou eu Eu vivo pra você E você diz que não Se for desconfiança Essa indecisão Eu juro que pés juntos Pertenço a você Vai dizer Que não me vê Um passo a tua frente Pra te proteger Um passo do abismo Se for te perder Não deixa minha vida Agora incompletar Eu vou provar Sou eu O cara que você Tanto procura O cara que você Tanto procura Amém